Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa. São os melhores momentos. Bora lá! Tentando conquistar esse espaço e a crew tem uma boa leitura. Quatro jogadores para defender esse bomb site da A com entrada ali. Nossa, que bala do Lens. E balinha já para começar, mas o Vini faz a troca, Rigg. Consegue também mais uma eliminação, Vini. E vai garantindo mais um abaixo também decente. É 2x2, Ataraxia, não teve sucesso. Eliminado, Reversive vem pela Smokey 3, piscado, Vini. Ponto da Imperial. Esse áudio, primeiro áudio armado. Pô, o pessoal já acordou armadurado, Cláudia. Que absurdo. Que isso? Olha ali pelo YouTube, gente, se acalme. Quatro contra quatro. Round armado agora para a crew. Perde o Reversive. O Noe também é explotado e abatido. Mas ele que ainda saiu com a... Eu... Mas ele consegue se reposicionar. Leva mais um e é ponto da crew. Do Imperial indo direto para o arco. Ataraxia de novo. Acabou errando o disparo. O Rigg extremamente machucado. Agora cai o Vini em sequência. Vem ali o disparo sem muito sucesso. E o Laser Reversive. Mais duas kills em sequência a favor da crew. Veja, não ganhando informação, né? Complicado essa finalização de round. Tá aí. A trocação do Noe veio. Só que ainda tem Reversive dentro do default. E chegando o Ataraxia ali pelo CT. Foi direto para a mira do AWP. Ponto. Tá aí, ó. Reversive por Noe. Queima demais. Aqui a equipe da Imperial. Que isso? E aqui foi, Claudinha. Vai guardar o Vini. Descente também. Um pouco mais recuado pelo meio. Gente, o Descente e o Vini. Não desistiram do round. Ainda vem chegando pelo meio aqui o Descente. Tem o Lance. É punido. E agora ficando o 3x2. E o Rigg viu. Passagem para a areia. O Vini consegue a eliminação. O Laser faz a troca. Descente rápido aqui para a Trade. E olha a situação que a Imperial vem convertendo. Era um 4x2. Já tá no 1x1. Ataraxia ali pelo Nip. Descente com a C4. Vem pro plant. 14 segundos. E o Ataraxia já tá aqui. Já pelo default. Vem chegando o Descente. Fez abertura. Foi espotado. Tem o confronto. E o Descente leva a melhor. Está cansado de abrir sua CS. E jogar sem nenhum skin, né? É caro. Eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve. E abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS GoFest. De graça. Utilizando meu link abaixo. Site justo. E mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas. E troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALIARTS. E além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. VINIARTS. E a trade acontece. Ainda assim, é 4 contra 3. Decente. Que bola para cima do lance. Mas ficou machucado. Reversive na troca de eliminações. E agora, Noei e VINI. RIG. Já levou mais um. O VINIARTS sozinho agora ali pelo meio. Sabe que tem jogador pelo Xuxa. Vem na paciência. 54 segundos. Nossa, que time. Tá aí. Ponto da cru. 4 a 3, Claudinha. Infeliz. Avanço na banana chegando pelas costas. Tá sem freio o Reversive. Olha isso. Já tá no meio. Entrada aqui pelo Xuxa. Bastante esqueletário. Só que olha o relógio. 10 segundos por aqui. Noei com a eliminação. O VINIEN consegue mais um abate. Vem chegando o domínio total da Imperial. Nos segundos finais o plant está garantido. Ataraxia eliminado. Ponto da Imperial perfeito. Pelo smoke desnecessário. Percado. Quase. E perca. Nossa. Olha esse como. Molotov e HE. Nossa. Aqui já foi o VINI também. Pra conta do Reversive. Duas eliminações com o exomínio da banana a favor da cru. Tem felps pelo meio. Já insistindo no confronto. Tu viu ali o jogador por baixo do Pogu. Consegue eliminação decente. Felps na troca. Mas é punido no meio da smoke. Tava chegando ao fim. Somente Noei contra 3. Ele que joga pra B. A C4 tá lá na caverna. E ainda insistindo no confronto. Laser. Explotado. Tá pela igreja. De cara com Noei. É eliminado. E vai ter avanço meio. E essa C4 lá atrás. É. Noei não espera esse avanço. Veio com a flaca nas mãos. E aqui. Eu teria infartado. Não sei o Noei. Mas é ponto da cru. O que dizer. Foi buscar a informação da C4. E aqui. A Tarax é curioso. Direto pra mira do decente. Que já estava muito avançado pelo tapete. Nossa. Na smoke. Oi. Na smoke. Vini. Felps também conseguiu aí mais uma eliminação. É 5 contra 2. Deletado. Vini agora em sequência. Mas o plant vai acontecendo. Felps quer for a smoke. Tem um laser por ali. Ele ouviu a movimentação do Reversive. Para a mira pela adega. Mas não tem sucesso. Eliminado. Ainda assim. É vantagem aqui pra Imperial. Fica somente o laser. Pra trabalhar esse take. Último round da primeira metade. E vem em busca da trocação decente. Sabe do laser. Deixou ele ali com 7 de vida. Puxa a Tech9ne. Foi buscar o Noei. Ponto da Imperial. 6x6. Vem pelo tapete. Os 4 jogadores. Deixou apenas o Reversive lá pelo MF. E decente. A first kill veio. O Felps também finaliza o Ataraxia. Vai insistindo. Que bela bola, meus amigos. Aqui a Imperial traz pro 1x5. E o ponto garantido. Que absurdo. Minha gente. Vocês perdem o limite. Noei com a first kill ali pela banana. Finalizando o Reversive. Quem também foi abatido. Vantagem pra cru no armado. Vem chegando ali o Vini. Assistiu no confronto. Ficou extremamente alfado. Com 47 de vida. E vem o Felps. Furando a smoke. Passagem ali já pra piscina. Vini. Levou mais um pra conta. Só que o Felps tá abraçando todo mundo. Consegue a eliminação. Mas é punido. Decente sozinho. 1x2. Agora com o Domino. Ai, gente. Vocês são engraçados, né? Tá aí, ó. Decente chegando no retake. Já garantindo o primeiro Pokémon capturado. Mas o Laser leva a melhor. O sapatinho. É. Vou narrar um pouco mais. Olha a entrada do Crescente do Enk. Que isso? Não tem como. Olha a trocação aí. Imperial já levando 3 jogadores pra conta. Felps dominando aqui. O Nip. Vem o Vini. Pra finalizar. É mais um. Tentando esse trabalho pelo meio. Bastante utilitário de agaço. Mas ainda tem em mãozinha. Olha que trabalho. A Taraxia na troca. Vem chegando o Vini ali pelo Xuxa. Leva mais um jogador. E no Stray. Dois. A Taraxia sozinho. Eliminado. E olha a passagem no timing. O Felps não viu. Mas agora já conseguiu na first. Que o próximo da Taraxia. Hein, Felps? Mais uma eliminação garantida. Ficando só dois jogadores por parte da crua. Tem o upgrade armamento. Com uma WP. Vem chegando já pelo Xuxa. A Taraxia faz a flash. Tá pelo default aqui o Reversive. E já levou mais um. Felps é ponto. Pura. E Smoke teve a passagem no rig. Ali. E olha o minimapa. Levou o primeiro. Já consegue a segunda. Foi buscar a terceira. E no spray. Deixa apenas o laser com 17 de vida. Felps com três. Abate sozinho aqui no meio. E pela Smoke. Meus amigos. No way. Tá aí. Confirma a última kill. No way. E fecha a vida. Que possa ser diferente do que a Inferno. Por parte aí da crua. Por mais de ser o pique deles. E que o Rick já deletando o decente. A first kill é pra crua. Passagem ali pela região dos troféus. No way já com informação. Eita de Zeus aqui esperando essa passagem. Mas ainda não teve sucesso. O lance ainda levou o Felps pra conta. E no way. Já conseguindo aí converter a situação. É 2x2 por aqui. E tá aí agora o Rick sozinho. Contra dois jogadores sem a C4. Ele que vem chegando. Fiz porque ele tem que recuperar a C4. E miras cruzadas. Aqui pro Vini e pro Wayne. O Vini já afistou. O Wayne que finaliza. 4x2. É passagem do Rick aqui pelo Secret. Tem o Belps. Nossa. Ele acabou virando no time. É punido pro Rick. E a first kill vem pra cru. Passagem pelo Secret. Vem chegando decente aqui pelo Duto. Aqui só veio o Rick, né? Que bala, meus amigos. Decente. É punido. Ficando ali. Pela passagem do Duto mesmo. 5x3. É difícil o áudio agora pra Imperial. Claudinha, o Rick perguntou. Esse mapa é bom pra dar TK nos amigos? Ou só D2 mesmo? Só D2. Ah, tá. Obrigado, Claudinha. Você me fez essa troca. 4x4. Isso aqui, ó. 30 segundos. Não tem espaço de mapa. O Wayne finaliza o primeiro. Vem o reversível ao chão. O Wayne também consegue tirar o laser. O Rick ataráxia sozinhos contra 4. E um jogador pra cada lado. É o que foi, viu, Rick? É, foi. Não tem muito o que ser feito, não. Pra cru é guardar. É o que resta. E 3x1 pra Imperial, Claudinha. Exatamente. A equipe da Cru demorou muito pra objetivar esse round, né? Demorou muito pra realizar alguma tentativa de passagem. Conta que o Imperial trouxeram a Luta, o Snowy. A first kill veio, mas é deletado aí na troca, levando 2. Foi. Dois jogadores já na conta do Wayne rapidamente. As eliminações são feitas. E agora o Rick e o Lane se jogam novamente. Foi explotado. O Rick tá insistindo sem muito sucesso. Mas agora sim, a kill tá garantida. 3x2. Só que ele tá com 13 de vida. Nossa, e o Vini bem posicionado só. É mais extremamente ralfado como tá, né, Vini? Tome. É o tutuba, é o tutuba, Vini. Muito bem, utilizar esse contato. O Rigg tem que ser o primeiro jogador a efetuar de fase. Tchau, Ataraxia. Tchau, Ataraxia. Tchau também pro Rigg. E Reversive vai caindo um de cada vez. Não tem que fazer a compra novamente por aqui, né? Então, gente, é aquela questão. Deixa a questão pra lá. O Felps já levou o primeiro. O segundo veio em sequência. Que isso? Eles estão indo direto pra mira dos jogadores. Olha esse round. Parecia até um econômico. Tô sentindo também a Imperial bem confortável nesse CT. Olha o avanço. O Felps levou o primeiro jogador mais uma vez. Vem a troca ali pela região dos troféus. A explosão pra cima do Noei. Ainda conseguiu um abate. Decente chegou rápido. Também tira o Reversive do round. Laser e Ataraxia. Só que olha onde já tá o Vini, né? Já pelo vidro. Pra anular essa passagem pro Bombe Site da B. E ó, já tem Smoke. Tirando a visão do vidro. O Vini não vai chamando a atenção ainda. Flash aqui pro Double Door. Espotado. Ataraxia vai sendo abatido. Mais um ponto na conta da Imperial. Conseguem suprir esse gap. Então é uma equipe da Imperial extremamente comunicativa dentro do round. R. Nossa, foi um, foi dois. Sabe que tem jogador pela montanha. E o Vini já finalizou também o laser. Olha os traldes. Olha o tempo desse round. Absolutamente nada. Nada. Realmente, como a Vip falou. Falta um pedido de pau. Sempre arranja alguém pra tentar pôr a culpa na Zika. Claro, né? Eu também queria falar o passeio. Mas como já te falou, eu vou ele. Noei. Vai punindo ali o laser. A fush que o Vem. 43 segundos no relógio. Phelps. Vem o jogador. Ataraxia eliminado. Segue no 5 contra 3. Vai mudando o rumo. Agora a equipe da Cru. Chegando aqui pro Bombe Site da A. Vem pelo Terra. Tem descente do lado do Duto. E também chegando o Rig e o Lance ali pelo Metal. Decente na abertura. Levou o primeiro. O segundo veio pra Conti e o Enfinaliza. Pô. Pra trabalhar. Mas assim. As jogadas rápidas não tem dado certo não, viu? Nossa. Não pegou? Levou um. Levou um. Mas o segundo... Decente consegue recuar ali da Molotov. Ficou com 69 de vida. Passagem pro Duto por parte aí do Lance. Só que vai buscar ali, hein? Decente foi nesse avanço. Em busca do jogador. Tem Noe coletando informação também ali dos troféus. Vini avançado pela casinha. E tem o Rig. E foi. Direto. Pro abate. Mantendo a vantagem pra Imperial agora. 1 minuto e 5. A equipe da Cru tem a WP pro Lance. Que vem chegando perto aqui do decente. Que leva mais um pra conta. Reversivo de Mc10. Ataraxia só na pistola. Já encontrado em sequência. E o Ataraxia. Foi pro mesmo posicionamento. E o Pelps leva o segundo jogador. E chega. Doente desconfiando ali do fora. Do montanha. Vem chegando. O Pelps totalmente avançado. Levou o primeiro. É deletado. Mas tem o WEN ainda pelo fora. Anulando o Ataraxia. Acaba recuando. Agora a equipe da Cru de volta. Ali pelo Miolo. Ele. O canal do dia. Na passagem. Da Smoke mesmo. Só quem traz é produto. E fica aqui o Reversivo. E não vai passar não. Caiu pela Molotov. O VIN consegue sair ainda com vida. Mas extremamente alfado. Vem pro bomb site da B. Onde já vai coletar informação. O VIN avistado. Plante garantido. Vem retake da Imperial. Na paciência o VIN já chamando atenção. Só que aqui quem é deletado é o No-Way. O VIN ainda tá ali pelo Break Badge. VIN também é punido. Tá nas mãos aqui do VIN. Levou o primeiro. Traz pro 1x1. Laser tá no default. Foi pro confronto. Leva. Melhor é ponto da Cru. 10x2. Olha, senhores. Aqui é o OT. Aqui é o OT. O OT tá vindo. 13x11 pra Cru. Pistol na tela. E o decente com a first kill. Pra cima do RIG. Tem o Lance insistindo no confronto pelo Terra. Ficou sem bala. Entrou aqui o No-Way pela Smoke mesmo. Conseguindo mais uma eliminação. Troca o armamento. Vai chegando o Ren ainda pelo default. Desconfiou da casinha. Conseguiu também esse abate pra cima da Ataraxia. E o Pistol é da Imperial. 11x2. 2x1 Pistol. Cadê o Pistol? Tá bom aí, Cru. Elfis já encontrando com o RIG. Primeira eliminação já nesse round. Ficou com trânsito de vida, mas ainda tá por aqui. Oi. Reversive tá pelo default. Vai ter a passagem do Phelps ali na Smoke do Terra. E olha o desencontro. Só que tem jogador de costas pelo Cat. Phelps! Ai, agora não tem mais um fato de estar escondido. Reversive tira o decente do round. Ainda sem a vantagem material. Foi buscar na casinha ali o Phelps mais um abate. E somente o Reversive. Com apenas 3 de vida pro round. Plante é garantido pra Imperial. E aqui, Claudinha. A que foi é match point pra equipe brasileira. É Reversive. É vácuo. Eliminado. Ponto da Imperial. Com dito isso, ponto da Cru. RIG e Lance já levando dois jogadores. 5 contra 3. Claudinha. Não é possível. Com sua zica, não é possível. É possível. É real. Claudinha zica. Hashtag aí no chão. Não, não é possível. O decente tem um plano. Confia, gente. O decente é meu amigo. O decente é meu parceiro. Ó, vai dar tudo certo. Calma, para de ir de mim. Zica e zica. Não sou filha do Gal. Vocês vão ver, olha. Atenção, atenção. Muita atenção, Chad. Para, vocês estão me deixando nervosa. Hashtag clausica. Não, calma. É, o RIG finalizou o decente. Vini e E. Encontra 5 jogadores. O blancho está feito. E tem que também já acontecer. E o E. Finaliza o ataraxia bem reversível. Também é anulado. Está chegando aqui o Vini. Com informação da passagem do vidro. Tem o clique da C4. Vini extremamente alfado. Enco mais um abate. Sozinho agora o RIG com 3 de vida. Que absurdo. Eu não sou a Zica. Por que foi? É vitória da Imperial. 2x0 seco. Free Claudinha. Free Claudinha, chat. Agora eu estou respirando. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui para você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo. É muito importante para a evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.